E o Instituto Federal de Mato Grosso, campus aqui de Pontes e Lacerda, lançou a consulta pública para a implantação de dois cursos. Um curso para Vila Bela da Santíssima Trindade, técnico em turismo, e o outro curso superior para Pontes e Lacerda, engenharia elétrica. A nossa equipe de reportagem conversou com o diretor de ensino do Instituto, que vai falar mais sobre este assunto. Nós estamos com duas consultas públicas, uma aberta para Pontes e Lacerda, para o município especificamente de Pontes e Lacerda, e uma especificamente para o município de Vila Bela. Nós estamos com uma consulta pública para Vila Bela, que é o técnico subsequente em guia de turismo, porque foi uma demanda e a gente quer ouvir da comunidade essa demanda, se existe essa demanda para a oferta do curso lá, está aberta até o dia 3 de setembro, então a gente pede para que a população acesse o link que foi disponibilizado na página do IFMT e também nos grupos de WhatsApp da respectiva cidade, para que eles possam dizer se é interessante esse curso para o município ou não. E para o município de Pontes e Lacerda, nós estamos na consulta pública para o curso de engenharia elétrica, do bacharelado em engenharia elétrica. Hoje nós sabemos que esse curso público é ofertado somente na região de Cuiabá, e aí nós estamos com uma proposta de verificar se ele tem demanda, e a consulta pública é justamente para a gente ouvir a comunidade, se existe essa demanda, para atender a região aqui, e a região que eu digo todos os municípios circunvizinhos na área de engenharia elétrica. Então nós iríamos transformar o nosso curso de tecnologia em eletrotécnica industrial no bacharelado em engenharia elétrica. A consulta pública do bacharelado em engenharia elétrica está aberta até o dia 6 do 9, até segunda-feira que vem. Então é acessar também a página do IFMT, plc.ifmt.edu.br, que haverá o link específico para acessar a consulta pública, o formulário e responder a ele. E quem fez a eletrotécnica? Ele pode estar migrando para esses novos cursos? Bem, existe no nosso regulamento didático, existe a previsão do aproveitamento de disciplinas. Como o curso de tecnologia em eletrotécnica industrial, na abertura do curso de engenharia elétrica, caso a comunidade entenda que esse é um curso interessante para a região, ele vai poder submeter o pedido de aproveitamento. Ele pode aproveitar uma quantidade expressiva de disciplinas. Assim como acontece também no bacharelado em administração. Ele também consegue aproveitar disciplinas que ele cursou, por exemplo, no tecnologia em comércio exterior, numa contabilidade. Então assim, todos os cursos eles preveem essa possibilidade de aproveitamento de estudos. Mas o aluno que fez, respondendo especificamente tecnologia em eletrotécnica, ele terá a grande chance de aproveitar um número muito bom e significativo de disciplinas. Dia 6 nós fechamos o de engenharia elétrica e no dia 3 nós fechamos o de Vila Bela, que é guia de turismo. Na semana seguinte a gente já divulga na página do IFMT o resultado dessa consulta pública. Bom, se nós tivermos aí uma parcela significativa de pessoas entendendo que é uma demanda da região e que isso vai, como você mesmo afirmou, favorecer o crescimento econômico desta região, aí nós vamos dar os trâmites para a abertura do curso. O engenharia elétrica, se tudo correr bem, a oferta dele começa em 2023, dados trâmites burocráticos, que a gente tem que seguir para a abertura do curso. No caso, se a comunidade entender lá em Vila Bela que o curso de guia de turismo é um curso interessante para a região, a possibilidade de abertura é meados de 2022. Esses cursos de Vila Bela, no caso, vai ser ministrado aqui no Instituto? Não, vai ser ministrado turma fora de sede, lá no município. Vai ser ofertado especificamente no município de Vila Bela.